A criação da comunidade, ela depende do que você tem de diferencial. O que faz as pessoas se apaixonarem pela empresa? É isso, é buscar com os seus clientes mais satisfeitos. O que que motiva eles a recomendarem a tua empresa, a indicarem a tua empresa? E aí você vai bater em cima disso, em toda a comunicação. Se eu fizer, cara, teu produto tem que ser muito, muito, muito bom. Não é o marketing que vai construir, é o próprio produto. Até quando você pega, acho que tem poucas marcas que tem, de fato, embaixadores, pessoas que são apaixonadas e que defendem, né? Eu lembro da Apple, que dá até preguiça conversar com os Apple maníacos, que eles são apaixonados e defendem, né? E todo ano que lança o iPhone novo, eu falo mal do iPhone que não mudou nada e vem aquela galera defender. E eles investem muito pouco em marketing tradicional, em propaganda tradicional. O produto acabou virando uma referência e criou essa base de embaixadores. Mas o produto realmente é muito bom. A gente que usa o produto quer que ele seja mais, que ele evolua cada vez mais, mas é um produto incrível, então acho que ele cria essa comunidade de embaixadores. McDonald's assistiu um pouco disso também, né? Mas é um produto que tá com a gente desde o imaginário, quando você é criancinha, um produto que entrega esse encantamento, quase que uma fantasia, né? Em torno da marca. Então isso ajuda também. Lá na Vivo a gente tinha dois exemplos bem antagônicos nesse aspecto. Quando você olha a Vivo como um todo, as operadoras de telefonia, você tinha a área de marketing, você tinha a área de produtos e a área comercial. Três áreas independentes, mas que tinham um objetivo em comum, que tava alinhado às metas estratégicas da empresa, e isso fazia com que existisse. Tinha briga pra caramba? Claro que tinha briga pra caramba. É natural e é saudável pra que o negócio crescesse. Essas visões eram diferentes, né? O marketing vivia brigando que o produto, às vezes, não atendia a necessidade, não tinha um preço tão competitivo quanto a gente gostaria, mas eram áreas independentes e essa briga era saudável pro negócio. Agora, olhando num universo menor, depende também do tamanho da tua empresa. A Vivo, ela tinha 36 mil funcionários. Na área que eu tocava, que era uma unidade de negócio específica, de publicidade, a Vivo Ads, tudo tava debaixo de mim. Então era mais fácil. Eu giri o marketing, o time de vendas e o time de produtos. Era muito mais alinhado, mas era um universo pequeno. Quando a empresa tá muito grande, tá muito consolidada, dificilmente você vai conseguir ter a área de produto debaixo da área de marketing. Nem faz sentido. Ela precisa estar independente pra conseguir olhar o desenvolvimento de produtos com viés de faturamento, com viés de funcionalidades, não só com viés de marketing, de performance, muitas vezes. Então acho que depende do momento que você tá. Você comentou que a tua empresa já tá com a marca consolidada, que ela já é uma marca reconhecida, então me preocuparia menos em construção de marca e mais em manutenção. E aí quando você tá mais focado em manutenção de marca, você pode investir um pouco mais em performance, em canais de distribuição, mas dependendo da fase que você tá de negócio. A visão que eu tenho é essa. É mais prático, é mais funcional pro negócio ter áreas diferentes. O produto não tá debaixo do marketing, exceto se foi uma empresa que tá muito no começo. Não sei se vocês passaram por isso também, mas em todas as multinacionais onde eu trabalhei, o que começava a criar conflito, cara, era a cultura, era a falta de uma cultura que às vezes ela se perde. A cultura começa bem quando a empresa é pequena, você consegue estar o dono ali próximo, fomentando isso. Mas quando a empresa fica muito grande, começa a ter uma politicagem muito grande. Então fica uma guerra de vaidades. E aí, ah, quem que é mais importante? É o marketing, é o comercial, é o produto. Isso rolava muito. Então você conseguir cuidar da cultura e focar nas metas, nos resultados cruzados. Quando o executivo tá ganhando com base no faturamento da empresa, geralmente tem menos disso. Agora, se tem muito espaço pra vaidade, é onde esse tipo de disputa começa a acontecer. Então se conseguir cuidar da cultura, eu acho que ajuda bastante. Tchau, tchau, tchau.